E aí rapaziada, como vocês estão, TV Palmeiras Show aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Verdão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Jorginho volta a debochar de Abel e afirma motivo pelo qual o Palmeiras ganhou do Atlético Goianiense, tem muito a ver. Mesmo com um susto no final do primeiro tempo onde o Atlético Goianiense abriu o placar, o Palmeiras não tomou conhecimento do time goiano e bateu o dragão por 4 a 2, no Allianz Park, chegou aos 25 pontos e disparou na liderança do Brasileirão com 25 pontos, 3 a mais que o vice-líder Corinthians. A fase é tão boa que mesmo se perder a próxima partida, segunda-feira, 20, para o São Paulo, no Morumbi, o Verdão será o líder do torneio nacional. Isso é fruto de um trabalho longevo de Abel Ferreira que até aqui já temos 5 títulos com o Palmeiras, 2 libertadores, 1 paulistão, 1 Copa do Brasil e uma conquista inédita pro clube, a Recopa Sul-Americana. Mesmo com todos esses feitos no futebol brasileiro, o português parece não ser unanimidade no país. Isso porque o técnico Jorginho, do Atlético Goianiense acredita que Jorge Jesus fez um trabalho superior ao do conterrâneo na época que trabalhou no Flamengo. Em entrevista à ESPN nesta sexta-feira, 17, o comandante do Atlético Goianiense analisou os dois treinadores portugueses. Na visão do profissional, Jorge Jesus era maior ofensivo e vitorioso do que Abel. Por fim, o medalhão afirmou que o alviverde tirou a vitória do dragão muito mais pela capacidade individual dos atletas do que pelo trabalho de Abel Ferreira à frente da equipe. É muito bom ter outros treinadores aqui que trabalham de forma diferente. Você vê que o Jorge Jesus, que trabalhou no Flamengo, tinha uma forma totalmente diferente de jogar. Um sistema totalmente de jogo diferente do Abel e foi vitorioso. O Abel tem um trabalho totalmente diferente, reativo. A minha equipe, com 41 minutos eu tinha 61% de posse de bola, contra 39% deles e mesmo assim eles conseguiram virar o placar. Claro que tem muito a ver com a qualidade individual dos atletas também, concluiu o comandante do time goiano. E você torcedor alviverde, o que achou da declaração? Deixe sua opinião nos comentários.